dizer não só que nós vamos fazer isso cantando uma musiquinha que é mais ou menos assim quando eu digo sim quando eu digo sim quando eu digo sim você tem que dizer não quando eu digo não quando eu digo não quando eu digo não vocês têm que dizer sim 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 não 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 pode errar vamos lá foi só o teste de novo quando eu digo sim quando eu digo sim vocês têm que dizer não quando eu digo não quando eu digo não quando eu digo não quando eu digo não vocês têm que dizer sim 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 Não, não, não Não, não, não Sim, sim, sim Sim, não, sim Sim, não, sim Quando eu digo ali Quando eu digo ali Quando eu digo ali Vocês vão dizer aqui Quando eu digo aqui Quando eu digo aqui Quando eu digo aqui Vocês vão dizer ali Aqui, aqui, aqui Ali, ali, ali Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui. Aqui, ali, aqui. Ali, aqui, sim. Quando eu digo alto, vocês vão dizer baixo. Quando eu digo baixo, vocês vão dizer alto. Alto, alto, alto. Baixo, baixo, baixo. Baixo, baixo, baixo. Alto, alto, alto Alto, baixo ali Alto, alto, sim Alto, alto, sim É difícil Você confundiu tudo O caneludozinho, é difícil Bom, já tá na linha